E lembrando quem é a pessoa que não pode mais falar o nome de um estilo musical Foi proibida pela justiça E olha, deixa eu te falar uma coisa Quem é a cantora, quem é a cantora na hora do venenoso Que não pode mais usar uma palavra Que era a banda que ela fazia parte Lembrando aí que tá valendo uma cesta básica também pelos comentários Se você adivinhar, quem é essa cantora Daqui a pouco, Pedrita Hans conta pra gente e a gente sorteia pra você, viu?